FUTCHAMPIONS E provavelmente este fim de semana vai ser para esquecermos O que o SESA vai tentar fazer é chegar pelo menos às 16 vitórias Garantir um proponente direto para o próximo fim de semana Porque este SESA não teve assim grande tempo para jogar Então pelo menos quero ir garantir os mínimos, os mínimos, os mínimos E as recompensas em termos de gol 3 já são recompensas top, amigos Estas duas cartas estão aqui de reserva Esperando que tanto o Beraino como o Nien façam bons jogos E as cartas subem, mas vocês perguntam O SESA estão indo é que está a Gabiadine? Gabiadine, amigos, é um jogador que se transferiu do campeonato italiano Para o campeonato inglês neste mercado de inverno O SESA aí há 2, 3 vídeos atrás disse Comprem, se vocês quiserem Neste momento os Oneswatch naquela altura estavam super baritinhos E ainda devem estar alguns deles Niang, Beraino e Gabiadine foram as 3 opções do SESA Que custaram a volta de 25 a 30 mil coins cada um E disse quem quiser arriscar vai com o SESA Quem foi nos 3, pelo menos já um fez o dinheiro para ter comprado os 3 Gabiadine, o SESA ganhou por 107 mil coins Aliás são as coins que o SESA tem neste momento Foi uma compra que o SESA fez na altura foi 30 mil coins E a compra venda por 107 Se sair o IF, por ventura Poderá o preço ainda aumentar um pouco mais Mas o SESA não quis arriscar e vendi-o logo Tanto que o profit já era imenso 3 vezes, quase 4 vezes mais do que ele tinha custado As dicas vocês vão deixar Nem sempre vou acertar Mas vocês têm sempre aqui opções que podem tomar com as ideias do SESA Vamos imaretão para o nosso jogo Já chega de Inchengioriços Equipa da liga inglesa Martial de a costa com o Rooney nas costas Meio campo bem equilibrado com o Kanté Felaini Vai ser nada fácil mesmo Vamos ver se se consegue arrancar a Null na vitória Bora Martial acelerar o jogo Aí a estourar por trás Meu, mete-se homem na rua Amarelo Amarelo Mas é bom Amarelo já no Felaini Se ele for de muitos carrinhos Pode ser uma vantagem Mais para a frente Bem De Bruy Bola fica curta Bola em Felaini Grande corte de bola Bola em Felaini De Bruy Bola em Felaini Bola em Felaini Mais uma vez muito rápido Kanté Como é que ele recupera a bola aqui Seus Não pode Melhor em Felaini Olha 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 Martial a ganhar bolinhas de cabeça Tão bom Bora Bola em Felaini Em Belém É muito bicho também Tem uma cama Bastante forte fisicamente Ora De Bruyne Ai a sério O Kanté Passou por cima do Martial Não se passa nada Olha Este quebrão deste runem É Da corte Bora Bora E Sou do Ericsson Que defesa de Loris Ai a sério Eu tenho que sempre bater Num deles irmão Falta minha Falta minha É mesmo Falta minha É mesmo falta minha Ai o Diego Costa que veio contra mim Desci senhores Isto árbitro é louco Lindo 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 Mas como é que é possível amigos O que é que eu tenho que fazer mais para marcar um gole Isto é que eu tenho que fazer mais para marcar um gole Ai meu Oh meu Deus Este árbitro está doido amigos Juro-vos que este árbitro está doido Isto é demais amigos Assim é demais meu O que é que eu tenho que fazer meu E pronto chegamos ao intervalo e não se passa nada amigos né Não se passa nada 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 Já podia ter marcado dois ou três gols Não marquei e estou sujeito a lixar-me né Este fim de semana amigos O Silvio vai tentar só mesmo garantir o apuramento O apuramento para o próximo fim de semana Porque Mas estou com aquele feeling de FIFA E também não tenho tempo para fazer Grandes jogos Por isso também não há assim grande motivação Tem jogado Bora, bora, olha o Riz rápido Anda Silvio, anda Silvio Aí Bailey, deixa-me passar senhor Ah bom Custa muito Silvio Não custa, vai buscar meu Mas que golo Oh, tape ruine Que jogada da bola azia Bailey mutou-se às cavalitas Mas não conseguiu parar Aí está a festa Tape ruine Que finalização Pois aqui A servir como pivô Este Gray Muito bem receber Passar Fazer O desequilíbrio total Naquela defesa Estava a sentir que podia marcar amigos Depois Mas é um grande risco Se nós não tivermos equilíbrios emocionais Às vezes já estamos quase a marcar Deslumbramos E depois éramos para o Sr. Freire E Desilusão Basicamente As derrotas do Silvio São muito por aí Fellaini Muito bem Canteta Um bicho Hoje amigos De Bruyne Lindo Oh 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 Mais que jogada amigos Vejam desde o início Metam o replay outra vez Oh 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 Vai a pescada Lloris Agora Jesus Primeira parte a fazer Defesas incríveis Pelo menos 3 Lloris fez Ah A galera imparas a bola de peito para quem Ai que sorte que eu tive agora Bora Lloris Bora Bora E aí Não há falta meu Que animal este Bailey Que defesa Agora Lloris deste lado amigos Lloris de um lado e agora Lloris do outro Quando o Silvio mais precisava Aparecer Bem miudo Ele fez isso E ele não deixou o bola escapar A sua peito Ainda há 20 minutos para ir Procurei ele lançar bola a Z Já passou por um Só com o domínio Bola para a Nixon Bola no posto E bola a Z marca o terceiro Sim Ele não marca O Silvio se marca E está o resultado no bolso amigos Resultado no bolso Ele matou sem força nenhuma Sim É um remato de tartaruga amigos É um remato de tartaruga Hashtag Remato de tartaruga De bola a Z 3-0 Cante vai para a rua Ai Jesus Tchau 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 Tchau